E aí, pessoal, aqui é o Danilo Gato, e nessa aula a gente vai aprender quanto cobrar por um serviço de geração de imagens por inteligência artificial. Então, alguém quer que você gere uma imagem para um mascote, para uma apresentação, para um post no Instagram? Muita gente estava com essa dúvida de quanto cobrar. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma referência muito boa para vocês, que vocês vão conseguir usar daqui para frente. Então, só situando quem talvez não saiba do que se trata, a gente tem essas ferramentas de inteligência artificial hoje, que a gente consegue, basicamente, escrever um texto e gerar uma imagem. Então, eu estou aqui no site do MidJourney, que é uma das mais famosas, com uma ferramenta paga, inclusive, e aí todas essas imagens que estão aqui foram geradas por inteligência artificial. Inclusive, se eu clicar em qualquer uma delas, eu consigo ver o prompt que foi usado. Por exemplo, essa mulher aqui, selfie de uma mulher europeia de 40 anos, tirada por uma câmera, uma handcam. Por exemplo, esse cavaleiro aqui, macho conceitual, de um cavaleiro com espadas, no estilo de fantasia, sei lá o quê. Então, assim, a gente consegue criar imagens com essas ferramentas em poucos segundos, através de um comando de texto. E, com isso, a gente pode vender essas imagens. Aí, o que acontece? Às vezes, pode vir alguém, um potencial cliente até você, e pedir para que você gere uma imagem para ele, para algum tipo de trabalho, para uma apresentação, para qualquer coisa, um convite. Enfim, e você tem essa habilidade. Quanto você cobra por esse trabalho? Tem muita gente que fica até meio, talvez, desconfortável, porque em algumas situações pode ser fácil gerar essa imagem, aí a pessoa não valoriza o próprio trabalho, ela pode querer fazer de graça, entendeu? Só que a gente sabe que, muitas vezes, não é tão simples assim. São raríssimas, às vezes, que a pessoa vai pedir aquela imagem, você vai escrever o prompt, entregar para ela, e está resolvido. Eu trabalhei muito como designer nessa vida, e eu sei exatamente como funciona. O cliente sempre te fala que é fácil, e aí, quando você entrega, aí começam as refações, as mudanças. Aí, quer mudar a cor da roupa, quer mudar a posição, quer mudar sei lá o quê, e você acaba tendo que fazer 300 alterações diferentes. Só que a gente sabe também que essas ferramentas de inteligência artificial não são perfeitas. Elas não vão fazer qualquer imagem exatamente do jeito que você quer. Você pode, às vezes, batalhar bastante para conseguir gerar aquela imagem do jeito que você quer, usar técnicas avançadas aqui. Então, realmente, você tem que valorizar. É um trabalho como qualquer outro, e nem sempre é um trabalho fácil. Então, quanto cobrar, afinal de contas, por esse tipo de trabalho? Bom, eu já fiz bastante, imagem gerada por inteligência artificial para várias pessoas, e hoje eu consigo ter uma referência muito boa de preço. Mas eu queria mostrar para vocês o processo que eu faço quando eu realmente não tenho a menor ideia de quanto cobrar, e preciso ter alguma referência, para não espantar o cliente, mas, ao mesmo tempo, para também não cobrar barato demais. E aí, eu vou contar aqui para vocês algumas das formas que eu faço isso. Só que, antes de mostrar, eu queria convidar vocês para conhecer a minha comunidade de treinamentos de ferramentas de inteligência artificial. Porque você precisa ter essas habilidades para poder começar a criar imagens de uma forma profissional e vender isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho um módulo só de criação de imagens. E aqui nesse módulo, eu tenho aulas das principais ferramentas, como o Mid Journey, o Leonardo, que é uma ferramenta gratuita, o Stable Diffusion, como melhorar a qualidade de imagens, como treinar uma inteligência artificial para gerar imagens para você como você quer, como você fazer edição de imagens. Então, isso aqui vai ajudar muito para que você crie suas imagens com muito mais rapidez e muito mais maestria, com muito mais qualidade, para que você consiga vender. E não é só isso. Tem também aqui criação de vídeos, aumentar produtividade, chatbot, e também, principalmente, de que adianta você saber criar imagens se você não consegue vender seus trabalhos de inteligência artificial. E aqui, eu tenho uma aula só sobre como vender trabalhos de inteligência artificial, como você arruma clientes para que você possa aplicar essa precificação. Então, pessoal, conheço a minha comunidade por uma mensalidade de R$ 79,90, o valor de uma pizza. Você tem acesso a mais de 50 aulas e mais aulas que eu adiciono semanalmente, o grupo de WhatsApp da comunidade, lives semanais e o fórum. Então, a gente tem um fórum aqui onde você pode colocar que você é um profissional da área, tem alunos aqui contratando outros alunos. Então, a gente tem prompt, dicas de monetização, desafios, uma série de coisas aqui que esse fórum lancei recentemente. Então, ele vai se tornar uma espécie de rede social para os entusiastas de inteligência artificial aqui dentro da comunidade. É só acessar o link que vai estar na descrição do vídeo. E agora, vamos ver aqui as técnicas de precificação. Uma das formas mais fáceis de você conseguir saber quanto cobrar é você saber quanto o mercado está cobrando. E esses sites aqui de freela conseguem te dar uma noção muito boa do mínimo. Normalmente, esses sites têm as pessoas que cobram mais barato na internet inteira. Então, você consegue ter uma noção do mínimo para que você possa cobrar daí para cima. E aí, o Fiverr, que é um dos mais famosos aqui, ele tem já uma categoria de imagens geradas por inteligência artificial. Então, você consegue ver aqui ver categorias, você consegue ver aqui design gráfico e aqui artistas de IA. Então, aqui a gente tem uma referência do mundo todo, porque tem artistas de vários países. Então, a gente consegue ter uma referência aqui. Então, por exemplo, vou criar a ilustração do livro infantil usando o Stable de Fusion a partir de R$150. Vou gerar sua coleção profissional de NFT, R$622. Então, aqui já são várias imagens, não seria uma só. Vou criar imagens impressionantes e rápidas para você, R$104. Vou criar designs personalizados de camiseta usando Mid Journey, R$78, provavelmente a unidade. Então, eu percebi que o mínimo aqui para a maioria dos que eu vi está aqui saindo por R$78. Então, eu vou criar imagens estilo Pixar, imagens estilo Mid Journey, R$130, R$156, R$156, R$104. Vou criar exatamente o que você deseja. Então, eu vou entrar nessa aqui, por exemplo, só para a gente ter uma referência qualquer. Então, pacote básico, R$77,71. Uma imagem 4K completa com uma revisão apenas. Então, se tiver mais revisões, você pode cobrar mais caro. E aí, uma variação aprimorada, criação de prompt, entrega de arte e um upscale da imagem. Aí, se você comprar o pacote padrão, que aí já são duas variações, já custa R$155, e o premium aqui, já estão cobrando aqui R$310,84. Então, com isso, a gente já pode ter aqui uma referência que você consegue cobrar, porque esses sites aqui têm uma concorrência muito grande. Então, realmente, eles jogam o preço lá embaixo. Por isso que eu, inclusive, nem recomendo que você venha participar aqui, que você vai concorrer com muita gente. Realmente, você vai entrar em um marketplace mundial. Isso aqui talvez sirva mais para um trabalho extra que você vai pegar de vez em quando no mês, mas o preço é muito baixo. Então, se você for fazer para clientes convencionais, que você arrumou de outras formas, você pode cobrar R$100, R$150, R$200, R$300 pela imagem. Vai depender exatamente da imagem que a pessoa quer. Então, até recomendo que antes de você passar qualquer tipo de orçamento, você pergunte a imagem que a pessoa quer. Porque se a pessoa só disser assim, ah, não, quero só um cachorrinho correndo no parque, que aí você sabe que é uma imagem que é super fácil de gerar, você pode cobrar lá seus R$100, R$150, R$200, dependendo do caso. Agora, a pessoa vem e fala, não, eu quero um robô segurando um hot dog ao mesmo tempo que do lado dele vai ter um cachorro azul, aí o cara começa a complicar toda imagem, você sabe que é mais complicado de fazer. Aí você já tem que ter uma referência do trabalho que vai te dar, você conhece um pouco a ferramenta, você já pode cobrar bem mais caro, você pode cobrar R$400, R$500, R$600, sei lá, vai depender ali do quanto de trabalho que você vai ter. E a minha recomendação para você que está começando é, joga mais barato, por mais que às vezes vai te dar mais trabalho e você vai se arrepender, você vai ter uma referência mais real de precificação e você vai ter experiência. Quando você está começando, não vale a pena você querer ficar jogando o preço muito caro porque você precisa de experiência ainda. Então, se você às vezes acha que o cliente não vai pagar R$600, joga R$300, joga R$250, mesmo que seja uma imagem mais complexa, só para você ter esse portfólio, para você ter essa experiência de fazer o trabalho do início ao fim, entregar para o cliente e ver se era aquilo mesmo que valia, se você se arrependeu, se era para ter cobrado mais caro. Mas aqui você já tem uma referência muito boa. só que como eu já falei para vocês, essa aqui não é a forma que eu recomendo que vocês vendam esses trabalhos. Isso aqui para mim é só para vocês terem uma referência do mínimo. Então, vale a pena vocês virem aqui e se pedirem algum trabalho de inteligência artificial para vocês, venham aqui no Fiverr, entrem aqui nessa categoria, veem se alguém já precificou esse trabalho de alguma forma, porque 209 avaliações desse cara aqui, por exemplo, por R$182, então a gente sabe que está validado esse preço já, que as pessoas pagam minimamente isso. e aí você consegue ter todo o tipo de trabalho aqui que você consegue dar uma olhada para ter essa referência. Mas, na minha opinião, é em outros locais que você tem que encontrar os melhores clientes que são os que pagam mais, que não são essas pessoas que estão buscando freelancer aqui nesse mercado ultra competitivo, que são pessoas que vão te achar em outros canais. E para você encontrar essas pessoas, eu ensino lá na minha comunidade, porque eu já encontrei diversas delas, eu nunca vendi nenhum trabalho por esses sites aqui de freelancer, mas já vendi diversos trabalhos de inteligência artificial por outras vias que pagam muito mais. Então, recomendo que você entre lá na minha comunidade que vai ter outros profissionais lá, todo mundo trocando experiência, falando de monetização, falando de como vender trabalhos, de como criar imagens melhores, vídeos, chatbot, influenciador, a gente fala de tudo lá. Então, é só você clicar lá no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e espero que vocês entrem na comunidade para todos nós sermos aí os profissionais do futuro que vamos usufruir da inteligência artificial e não sermos substituídos por ela. Então, se você gosta de inteligência artificial, já siga aqui o meu canal, deixa o like nesse vídeo e deixa um comentário também que sempre motiva a criar mais vídeos desse tipo. Valeu!